Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ler pra vocês o livro Árvores das Cidades, do Rubens Matuk. E eu vou apresentar pra vocês também os tesouros que eu tenho aqui na minha casa. Um deles é essa jabuticabeira aqui. Ela ainda não deu jabuticaba, mas ela vai dar. Essa daqui é a moreira. Esse daqui é o IP amarelo. Esse daqui é o segundo IP amarelo que a gente tem. Gente, essa daqui é a quaresmeira. Essa é a goiabeira, goiaba branca, tá, gente? O limoeiro. Esse é outro limoeiro. E essa daqui é a ameixeira. Árvores das Cidades Rubens Matuk Outubro Quando a sapucaia floresce, suas flores vão mudando lentamente da cor roxa para a cor branca. Suas delicadas pétalas contrastam com a cor arroxeada das folhas. Curiosamente, as árvores europeias se tornam vermelhas quando o inverno está próximo. Quem já não viu um cartão postal de belos bosques europeus no outono? Outubro Outubro traz as árvores de flores azul roxeadas, que as pessoas chamam genericamente de jacarandá. Existem diversas espécies de jacarandás de flores azuis. O mais plantado nas cidades do sul do Brasil é o jacarandá mimoso, nativo da Argentina. Mas, aos poucos, começam a ser plantadas nas calçadas outras espécies nativas de jacarandá. O mulungo, que aqui vemos, foi plantado no bairro de Alto dos Pinheiros, em São Paulo. É um dos diversos tipos de árvores conhecidas como corticeiras, que existem pelo Brasil, das quais as mais bonitas, que conheço, estão no estado do Rio de Janeiro, que tem nas flores a tonalidade vermelha dos corais marinhos. Existem ainda uma variedade rara de flores brancas. Sapucaia em flor No momento da vida de um homem ou de uma mulher, em que eles plantam e escolhem um jardim, aparece uma pequena muda de sapucaia. A casa onde existe esse jardim vai vivendo suas mudanças, outras famílias, outras preferências, e o jardim continua. Nele, a pequena muda, para o passar dos anos, se transforma numa bela árvore, que na época da floração tem as folhas cor de vinha. Daquela pequena vontade de beleza do jardim original e da vontade de uma família de usufruir das árvores, aquele primeiro impulso de plantar se transformou na explosão de beleza que tomou o quarteirão inteiro. Como havia dito, morar num apartamento tem uma pequena vantagem quando se trata de observar árvores. A beleza das flores amarelas, do céu de mar, do descibo e curulho, é uma bela visão da natureza, numa cidade. Delicados tachos com pequenas flores semelhantes a orquídeas, brilhando no som forte, descendo pelo elevador, alcançamos a calçada, que alguns dias após o florescimento, mostra um chão repleto de flores, que após a visão lá de cima, possibilita o vexame, o exame, e o oceolos das pequenas flores. O que é interessante em tudo isso é que cada árvore tem uma maneira própria de se mostrar. Nós, por outro lado, temos uma maneira particular de as observar. Nós aprendemos a vê-las devagar e com algum prazer no início, até que, com o passar dos anos, elas se tornam incrivelmente familiares. As mudas para o plantio. Essa é a etapa mais interessante do plantio das árvores. Preparar as mudas. É como se fosse um pequeno berçário cheio de boas lembranças das crianças que um dia se foram e pegaram o rumo da vida. Cada vez que dou uma muda para que se plante numa praça de uma cidade, enfrenta um dilema entre mantê-la comigo ou passá-la a outro para que a plante. Mas acabo tornando sempre a segunda decisão, pensando que é a melhor. Essa decisão se confirma quando vejo, anos depois, uma bela e frondosa árvore que sobreviveu. Como me sinto bem quando alguém sente o mesmo prazer, juntando-se a esse grupo de pessoas que ajudam as cidades brasileiras a se tornarem mais humanas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri